Boa tarde. Aí, eu vou avançar com o abecinho de jão aí. Não! Tem que filmar? Oi, João. Tamo aí, certo? Mandando esse salve aí pra todo mundo aí. Uma boa noite e uma boa semana que vem aí. Acesse aí no canal do Alves, onde eu quero chegar aí. É só deixar seu nome, se inscrever no canal aí. Todo mundo aí. Fui. Legal. Bem louco. Empolgante. Ô, Matheus, dá um salve aí, Matheus. Salve, rapaziada. De boa. Deixa lá quem entra. É isso aí. De boa. Valeu, Matheus. Você não vai expor. Deixa eu ver o... Deixa o like. Ô, fala aí. Se inscreva no canal, fideliza no like. Se inscreva no canal, fideliza no like. Eu não entendi o que ele falou. É isso aí, valeu. Aí, só apertar o like aí. Onde eu quero chegar. Ô, Bob, segura aí pra me entrevistar o jão aí depois. Ô, fala aí. Você não é famoso, mano? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Você é perro? Mas esse cara aí gosta de rebaixar os outros aí, bicho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, você tá dando a cabeça fazer o cérebro dele. Tem como fazer o cérebro dele votar de volta? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Alô, cara. Você não vai trocar uma ideia aqui? Para aí, para aí. Não, então. Eu queria saber, tipo assim. Nossa, o Matheus já parou lá. Falei, Matheus. Tá ligado? Eu queria saber arrumar uma CPU, tá ligado? Funcionando. Mas você queria comprar uma CPU? Qual que é? Ou comprar ou fazer um rolê, tá ligado? Fazer um negócio? É. Mas o que você tem para negócio lá? Tem um notebook lá, mano. Tem? Tem. Quantos giga? 4 giga. Notebook de 4 giga? É. E aí, você tá pedindo quanto nele? Continua aí, mano. Tipo, eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mas ele tem um... O problema dele é que ele fica desligando sozinho. E eu não sei o problema... Esse problema, o que é? Tá ligado? Ele tá desligando? É. Essa é a bateria dele. Não! Ô, aquecimento, né? Ele tá aquecendo o processador. Hum. Você tem que fazer uma limpeza dentro dele, mano. Não, mas esses baleus não mexem, né? Não? Se você quiser trazer aqui amanhã para dar um trampo nele... Não, mas então, mas que for... Ô, Jota, ô, Jota, por favor, ó. Quer trazer ele aqui para... Quer trazer ele aqui para fazer uma limpeza amanhã? Aí, Jota. Ô, o que você acha que pode estar fazendo? Não, tipo, eu... Eu, particularmente eu... Eu queria, tipo, uma CPU 10, tá ligado? Porque eu não curto muito mexer em notebook, tá ligado? É porque eu já tenho uns bagulhos de teclado, as paradas lá, tá ligado? Aí eu queria uma coisa desse daí, tá ligado? Então, eu vou aí, mano, uma GPS, tá ligado? Tem que ver que negócio que dá, né, mano? É, então. Tem que ver que negócio que dá, né? Então, vai levar ele. O quê? Vai ligar lá? Então, mano, o que eu tenho é isso aqui de pé. É isso aí, ó. Estou aí, acessa o canal aí, onde eu quero chegar. Então, você vê. Então, eu vou ver lá que ele tem... Não, vamos ver, mano. Tá ligado o outro. Então, dá o outro, né? Ele deu pau mesmo, Matheus? Não, eu não sei explicar, mano. Mas, tipo, você liga ele. Ele funciona normal, tá ligado? Aí, tipo... Ele funciona e não aparece a imagem? Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton? Não, ele funciona, aparece a imagem do... Mas, ele desliga sozinho. Eu não sei o que... Acho que é a bateria. Aqui. Só com essa mão aqui. Não, aquele lá, ele... Até legal. Mostra aquele CPU lá em cima. Óbvio, ó. Lá em cima, lá. Tem aquele lá. Só que, aquele lá, ele não tá pegando aula, entendeu? Tem que dar uma olhada também, mano. Aí, tem que ver o que tá acontecendo com ele, entendeu? E aí, o que você fala? Não sei. Ah, eu não sei, né, cara? Então, mas ele não tá pegando áudio aí. Eu te falei. Mas, pelo menos, ele... Pelo menos, ele vê, velho. E aí? Eu não posso falar nada, velho. Então, mas sem áudio, você vai usar ele? Pega lá, Nino. Não, mas eu não coloco a ajuda, eu não vou embora, mano. Não, mas eu não tenho conta, não, não coloco, mano. O que que é a ajuda? Então, não tem... Não tem muito, não, mano. Eu tenho que ir com a chave. Não, eu vou com a chave. Já fiz várias vezes, eu sinto aí, eu vou fazer, velho. E aí? Então, é da hora, mano. Isso vai ver que é da hora. Legal. Da hora mesmo. Você vai ter que ter ele? Quanto você tá pedindo, Nele? Eu vou... Você tá pedindo o quanto, Nele? Você tá pedindo o quanto, Nele? Eu tô pedindo. É muito bom. É muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, que o curteu aqui, ó. Hã? O que o curteu aqui, ó? Aventa-i, mostra-l. Aventa-i, acho que... Já foi gravada, já. Mateus, a feita lá. O que eles quer que filma, o cara? Cê parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Dá um rir do bom, pô. Meu negócio? Meu rapaz, meu? Hã? E aí, Fred? Dá um salve aí, Fred. No canal aí. Não! E aí, Fred? Eu trabalho de ti. Ô, Mateus, dá uma olhada lá certinho, e depois ele troca ideia. Tô impressionando com você, beleza? Ele só não pega o áudio, o resto pega tudo. Pronto, toma cuidado. É, o Jota tá dormindo, ó. Pode ver aí, ó. Cala a boca, mano. Não acredito eu não. Nossa, eu já não tô com paciência, né? Tô fumando, sim. É, o negócio é meu rapaz, né? Hã? Ah, assim, não. Eu achei a fita preta, mano. Cê não achou lá, não? Monta pra lá, bora, ó. E barragens com o comandante Abilton. Pois não, comandante Abilton. Cê não achou, não, lindos? Ó o som do Jota. Ô, Matheus, vai certinho lá. Tá bom? Amanhã eu trago o meu, Jota. Não, beleza. Cê tá trazendo o seu aí. Aí, não aí. Não desembola, tá bom, meu? Não desembola o negócio aí. Ô, Jão. Só queria fazer umas perguntas pra você. Pera aí. Ô, Matheus, tá certo. Ô, Linal. Então, depois disso, parou o Matheus aí, ó. Colando com o nós aí. Pelo, metrô. Permesa? Permesa nós. Deixa o like lá, hein, doidão. Deixa os caras aí, ó. Deixa o like lá, hein. Falou, Matheus. Falou, Linal. Falou. Rapaziada, agora assista o meu canal. Me interessa no like. Comandante Abilton. 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 Tchau, tchau.